Linda e tão bela, vitória no caramelo e numa bonita cela Zé do Tambor e Ureirinha, na estrada tão singela Já cantei no Pernambuco, Zé do Tambor fica maluco quando se abraça com ela Tentei pra ele e pra ela com a maior alegria Ao lado de Dijacip, Zé Més da Poesia Me despeço de vocês e adeus até outro dia É o rei da poesia, sentindo muita emoção Parabéns, Zé do Tambor e Ureirinha tem disposição E o cavalo caramelo, vitória da atenção Deus comanda esse congresso, que vocês façam sucesso no rádio e televisão Zé do Tambor, meu patrão, lhe digo com garantia Obrigado no convite que me fica esse dia Pra estar na Granja Procópio derramando poesia É isso aí, meu povo, essa foi a homenagem da Granja Procópio na inauguração E Zé do Tambor e Vitória Medeiro Deus abençoe a todo esse povo no Odeste brasileiro Eu quero ver vocês rir na toa É a Granja mais querida da capital, João Pessoa Tchau, 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 tchau